Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vazaram mais coisas do iOS 15. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bom gente, vamos lá. Faltam poucos dias para o lançamento do iOS 15, né, para WWDC 2021. Segundo o Eventime, esse aplicativo que está aparecendo aqui, faltam exatamente 11 dias. Aliás, 11 dias, 20 horas e 57 minutos, para ser mais exato. Isso é lógico no dia que este vídeo aqui está sendo gravado, né gente? Pelo amor de Deus. E vazaram mais novidades do que pode vir aí no iOS 15, né? Algumas das novidades, né gente? Lógico que todas elas nós vamos saber somente no dia do evento. Lembrando que o iOS 15 deve ser compatível com toda a linha do iPhone desse ano, né? Que o iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max devem ser 4 iPhones mesmo esse ano. Também com o iPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 12 mini e iPhone 12 normal. iPhone 11, iPhone 11 Pro e 11 Pro Max. iPhone XS, XS Max e XR. iPhone X, iPhone 8, 8 Plus. iPhone 7, iPhone 7 Plus. E para no iPhone SE de 2020. Ao que tudo indica, para aí. Ainda pode vir a atualizar o iPhone 6S, 6S Plus e o iPhone SE de 2016? Que é esse daqui? Pode vir, gente. Ainda pode vir só no dia do evento que a gente vai ter certeza realmente. Mas ao que tudo indica, todos os rumores para no iPhone SE de 2020. Também deve atualizar ao iOS 15 o iPod Touch de sétima geração. Com relação ao Apple Watch, eu não vi nenhum rumor, gente. Nenhum rumor realmente. Então eu creio que todo mundo vai para o Watch OS 8. Desde o Apple Watch Series 3 até o Series 6. Isso aí contando com todos. Com relação ao iPad, deve ficar de fora o iPad Mini 4 de 2015. O iPad Air 2 de 2014. E o iPad 5 de 2017. Eles são equipados com processador A8, A8X e A9. Ao que tudo indica, quem estiver abaixo do A10 não vai atualizar. Diz aí nos comentários qual a principal função do iOS 15 que você quer para o seu iPhone. Eu, por exemplo, eu quero tela dividida, né? Se o iPad pode ter tela dividida, não tem porquê o iPhone não poder ter também, né? Eu não quero recorrer ao jailbreak para ter isso, para ter essa função. Então diz aí nos comentários o que você quer que tenha no iOS 15. Diz aqui embaixo, beleza? Segunda matéria que está aqui na descrição, aí você aproveita também e deixa o like aí embaixo. Seu like sempre ajuda e se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí? O escritor Conan Gilles falou essa semana que ele viu algumas coisas do iOS 15. O escritor Conan Gilles essa semana revelou alguns possíveis novos recursos que poderíamos esperar no iOS 15. Não há capturas de telas visíveis, mas Gilles diz que viu o iOS 15. Ele disse que viu. Gilles sugere que a Apple planeja adicionar um novo recurso de rastreamento de alimentos ao aplicativo Health, que é o aplicativo Saúde, né? Esse negócio de rastreamento de alimentos tem no aplicativo MyFitnessPal. Se quiser, o link dele vai estar aqui na descrição também. Mas não está claro o quão expansivo esse recurso pode ser. Isso poderia potencialmente permitir que os usuários registrassem os itens alimentares que consomem, que é o que acontece no aplicativo MyFitnessPal, fornecendo detalhes nutricionais e funcionalidades de rastreamento calórico. Não se sabe se os usuários precisarão inserir manualmente todas as informações ou se a Apple está trabalhando em algum tipo de banco de dados de alimentos, que particularmente tem no aplicativo MyFitnessPal. Tem esse banco de dados assim. É só você colocar alguma coisa lá que já lista tudo. Então eu espero que a Apple coloque isso aí dentro do aplicativo Saúde, né? Seria bom também se estivesse em combinação com o Apple Watch. O que eu acho que vai ter. A fonte disse também que podemos ver alterações na interface do usuário que foram vistas em capturas de tela de recursos de acessibilidade, que se acredita estarem chegando no iOS 15, revelando células de inserção e barras de navegação mescladas. Também pode haver alguns pequenos ajustes no modo escuro, nas várias opções de cores, como bolas no iMessage, e alterações na maneira como as notificações são agrupadas na tela de bloqueio. Dils também apontou ajustes não especificados no aplicativo de mensagens, com pouca informação adicional fornecida sobre esse recurso. Algo que a Bloomberg já destacou em relatório do iOS 15. E a matéria continua aqui falando agora da Bloomberg. A Bloomberg em abril também disse que haverá atualizações das notificações, que permitirão aos usuários definir preferências nas notificações com base no status atual. O que Dils diz pode confirmar isso daí. Conforme descrito pela Bloomberg, os usuários poderão, por exemplo, ajustar como as notificações são entregues quando elas estão acordadas, trabalhando, dormindo e muito mais. Você vai poder colocar ali se você quer notificações quando você estiver dormindo ou não, se você quer notificações no seu horário de trabalho, quando você estiver ali trabalhando em alguma coisa, ou não. Ou só opta para receber depois essas notificações. Em um relatório separado, Oliver Heisland, do iMore, corroborou o relatório de Dils e diz que recebeu informações semelhantes, embora ele adverta que esta é uma nova fonte. Então, parte do que foi sugerido pode não dar certo, né? Pode não ser o certo. As informações de Heisland são basicamente as mesmas, embora ele diga que haverá um novo visual para a tela de bloqueio, que é baseado em complicações. Seria algo semelhante ao Apple Watch? Pode ser que tenha algo semelhante ao Apple Watch ali na tela de bloqueio. Bom, gente, a matéria termina aí. E realmente nós vamos ver todas as novidades do iOS 15 só na WWDC daqui a alguns dias. E é lógico que quando acabar o evento eu vou trazer o vídeo aqui para vocês falando quem vai atualizar ao iOS 15 ou não. E depois vou trazer um outro vídeo com todas as novidades do iOS 15 já instalado aqui no meu iPhone, beleza? E é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! A Apple vai matar outro aplicativo. Agora quem vai morrer vai ser o mais fit nesse povo. Pode ter o quê? Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti